Fala galerinha, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, mais uma peça chegou, bonito e gostoso. Parece que esse aqui é o Redmi Note 11 Pro 5G, na meu i14, enfim, vamos logo ao que interessa, remover a conta Google dele, entendeu? Vamos lá, bonito e gostoso, calma aí só um minutinho. Viram já que está bloqueado, vamos ao que interessa, a gente vai precisar, pessoal, de um chip com um pin bloqueado, como bloquear um pin de um chip, desbloquear um pin do chip, tem vários vídeos na internet, além do meu também, só pesquisar no YouTube como bloquear um pin de um chip, certo? Vamos lá, rapidinho, tá? É um método um pouco diferente, ou seja, tem umas maracutaia, às vezes você precisa montar um vídeo com outro para conseguir caso uma opção aqui não der certo. Então, monte aí, seja inteligente. Esse aqui vai ser assim, ó, Redmi Note 11 Pro 5G. Vamos lá, prossegue, 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 prossegue. Na tela de Wi-Fi a gente para aqui, ó, a gaveta do chip está aqui, eu vou inserir a gaveta do chip onde está com um pin bloqueado, vamos inserir. É cheio de maracutaia esse telefone. Presta atenção passo a passo, ó, eu apago a tela, acendo a tela e vou remover a bandeja. Remover aqui. Remover, removi, não vai dar certo, temos que tentar umas três vezes. Pega a visão, desce a barra, ó, não vai acontecer nada, ó. Tenta tocar aqui no sininho, ó. Ó, às vezes ele não aparece isso, pessoal, não aparece isso. Ele volta para a tela do Wi-Fi. Então, tem que tentar. Ele volta para a tela do Wi-Fi, você tira o chip, coloca o chip e vai fazendo. Tira o chip, coloca o chip e vai fazendo. Até ele parar nessa tela aqui, ó. Porque não vai funcionar de primeira para você. Aí você vem aqui na opção aqui, ó. Estilo de cintro de controle. Toca. Dá um, dois, toca aqui, ó. Pá, 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 pé, pé, pé. E a gente vai simplesmente voltar. Vai inserir o chip novamente. Observando, vocês têm que colocar o chip, tirar o chip. Porque, às vezes, o sino não dá opção. O sino volta para a tela do Wi-Fi. A gente remove o chip novamente. A gente desce a notificação novamente. Ó, viu? Apareceu a engrenagem, já viu? Então, tem que ficar atentando. Tira o chip, coloca o chip, apaga a tela, acende a tela. Desce, vai tocando no sininho. E até fazer as opções e chegar a essa engrenagem. Toca na engrenagem. E a mágica acontece aqui. E é pá, 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 pé, pé, pé. Então, por isso, vocês têm que ver um vídeo. Às vezes, tem que montar um vídeo um com o outro. Entendeu? Bonito e gostoso. Configurações adicionais. Segundo espaço. Toca. Deixa eu ver se eu mostrei para vocês direitinho. Que eu estou aqui, ó. Configurações adicionais. Segundo espaço. Ativar segundo espaço. Aguarde as opções acender aqui na tela. Vocês vão continuar, enfim. Aqui, opção aqui, ó. Usando um atalho, marca a opção. Usando um atalho, marcou, continuar. E vai pular aqui, ó. Pular. E a mágica vai acontecer. Já está desbloqueada. Mas, para ter o êxito 100%, É necessário a gente redefinir de fábrica. E a gente só vai conseguir redefinir de fábrica, Terá que reiniciar o aparelho. Entendeu? Power, volume para cima. Desce aqui para baixo. Aguardo ele reiniciar para a gente começar as maracutaia. Voltei com o vídeo. Ele reiniciou. Voltou. Voltou. Vamos aguardar ele carregar as informações. Que, às vezes, nessa parte ele buga. Tem que aguardar aparecer os aplicativos. Ó, está carregando. Pronto. Vamos procurar a opção de configurações da engrenagem. E aqui o aparelho que eu estou utilizando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o aparelho aqui, ó. Sobre o telefone. Vai sobre o telefone. Ó, Redmi Note 11 Pro 5G. Isso mesmo. E aqui vocês vão fazer backup e restaurar. Nós vamos fazer redefinir dados. Apagar todos os dados. Redefinir dados. Quando o aparelho reiniciar a voltar, é só configurar que não tem mais conta, entendeu? Acabou. Não tem papapá, não tem PPP. Ó. Avançar. Aquela parada do chip que eu falei. Vocês colocam o chip. Tira o chip. Apaga a tela. Assine a tela. Tira o chip. Vai descer a barra. Toca no sino. O sino, às vezes, ele vai. Não acontece nada. Aí tem que mexer com a tela pra voltar pra tela de Wi-Fi. Aí, novamente, coloca o chip. Vai papapá. Vai aparecer naquela tela. Depois é engrenagem. Depois é doni. Obrigado. Esse já foi. E aí, novamente, coloca o chip. E aí, novamente, coloca o chip.